Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Hoje, mais um vídeo onde vamos falar sobre as novidades mais recentes do mundo gamer, né? E te convido a curtir comigo. Mas antes, arrebenta esse botão do like pra fortalecer o que a gente faz aqui. E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Se inscreva hoje e seja também um membro ativo na nossa comunidade. Claro que a gente não poderia começar diferente, né? The Witcher 3 continua batendo recordes estratosféricos. E como a gente sabe, muito disso se deve ao sucesso que a série da Netflix tem feito recentemente. A própria Netflix mesmo revelou que no primeiro mês de estreia, a série foi vista por mais de 76 milhões de contas. Cara, tem ideia? 76 milhões de contas. Com isso, obviamente, né? O jogo voltou aí com mais força que no próprio lançamento lá em 2015. Bateu recordes e recordes de jogadores se aventurando simultaneamente, vocês sabem da notícia e tal. Desde jogadores antigos, né? Que pela hype voltaram a jogar, vulgo Calil. Gente que não tinha platinado o jogo e voltou pelas conquistas. E pessoas que nem sabiam sobre o bruxão e por conta da série compraram o game, os livros, enfim. Todo mundo voltou com o bruxão na ativa e continua jogando ainda, né? Agora soubemos através do site NPD que The Witcher 3 teve um aumento nas vendas de 554% no último trimestre do ano passado, 2019, né? Período aí que a série foi ao ar. Detalhe, o site NPD, ele só conta, né? Ele só computa, registra e tal as vendas de mídia física que aconteceram nos Estados Unidos. Tipo, imagina quantas vendas não foram feitas aí no mesmo período, só que com mídias digitais em todo o mundo. Meu, esse número de 554%, sem sombra de dúvidas, é apenas uma fatia da pizza. Só pra vocês terem uma ideia, né? A CD, Project Red, a desenvolvedora, publicou nessa semana mesmo lá no seu Twitter que só na Steam o jogo vendeu 50 milhões de dólares, somente aí no período de outubro de 2018 até agora. Tem ideia? Absurdo! Isso fez com que a empresa agora passasse a receber 80% das receitas, né? Com qualquer venda subsequente de The Witcher 3 na Steam, o que antes era somente 70%, número padrão que as empresas desenvolvedoras recebem sobre a receita dos seus jogos lá. Muito massa! Hoje, o bruxão pode ser jogado em todas as plataformas. A mais recente, né? Foi aí a adição do game ao Nintendo Switch, que já se mostrou aí muito querido por lá. Eu mesmo tenho um amigo que comprou o Switch, jogou o jogo na plataforma e me contou que, cara, é a coisa mais extraordinária do mundo. E eu acredito, e eu acredito sim, porque o game já é espetacular. E mesmo que numa resolução, numa qualidade um pouquinho menor pra estar ali, né, nesse console, continua sendo um espetáculo, eu tenho certeza. Enfim, o jogo continua crescendo, continua sendo bem falado e vendido pra caramba. E tá quase que óbvio, né, que depois aí do lançamento de Cyberpunk 2077, não vai demorar muito pra CD Projekt Red falar, né, anunciar oficialmente aí a produção, pelo menos, da continuação do game, um The Witcher 4. Cara, tô ansioso. Se hoje, né, o game continua sendo, assim, um dos mais bonitos, imagina a qualidade que isso pode chegar com a nova geração de consoles. Cara, absurdo, né? A CD Projekt Red tá de parabéns. E por falarmos nela, né, muito merecidamente, a empresa se tornou aí, recentemente, a segunda maior desenvolvedora de jogos da Europa, segundo as avaliações do mercado. E só não tá à frente da Ubisoft. A empresa polonesa foi avaliada em 8 bilhões nessa semana que passou. E a Ubisoft, como comentei, né, tá na frente aí por somente 9,6 bilhões. Tá perto. Só pra vocês entenderem, pessoal, esse valor é a soma de todas as ações da empresa, tá? E quanto ela custaria se hoje ela entrasse à venda no mercado. Então, é isso aí. Tá muito alto. Os caras tão mandando bem pra caramba. E isso, claro, né, com certeza, se deve a The Witcher 3 e ao marketing, tipo, excelente que eles vêm fazendo sobre Cyberpunk 2077, que, sem dúvida alguma, vai ser aí um novo marco pra empresa. Eu tô muito ansioso pra esse game e tenho certeza que muita gente que tá assistindo aqui vai concordar comigo, que tá ficando bem legal, né? Galera, quem já jogou Death Stranding, gostaram? É o que vocês esperavam, né? Vocês gostariam de uma continuação? Pois bem, se você curtiu o game, alegre-se! Porque sim, pessoal, uma DLC, aparentemente, aí tá pra chegar. E é o que indicou seu criador, o Kojima, né, na sua conta do Twitter essa semana. Na publicação que ele fez, nós temos um teaser bem interessante. Já existiam rumores a respeito no Reddit, né, mas nada havia sido confirmado ou sequer comentado pelos produtores. Nessa publicação, o usuário dizia, né, que tinha fontes confiáveis e que o nome dessa DLC seria aí Setembro de 1998 e que chegaria junto com o lançamento do game, né, na versão pra PC. Como eu falei pra vocês, era tudo um rumor, mas agora fiquei meio, assim, estigado, cara. E vocês? Que Kojima é um fã nato do mundo cinematográfico, todo mundo sabe, beleza? Mas essas referências no teaser, né, que ele colocou com o filme 1917, que saiu recentemente, eu curti demais. Primeiro, a cena do avião caindo. Depois, temos aí a localização, né, muito semelhante ali ao ambiente, as coisas que acontecem no filme. Por fim, né, a cena do Sam correndo em meio ao fogo cruzado igual o garoto no filme, né, e o letreiro chegando também igual no trailer. Cara, esse Kojima, ele é um louco, tá ligado? É muito legal. E, tipo assim, eu não consigo acreditar que ele fez esse teaser só pra homenagear o filme. Não acredito nisso, cara. Na real, eu acredito que isso aí, de fato, é um teaser da próxima história, do complemento da história, da DLC, que está pra chegar. Então, tô ansioso. Qualquer nova notícia a respeito, vazamento e tal, eu vou estar falando pra vocês. Um novo game do morcegoso mais famoso do mundo tá em produção, né, e já existiam rumores dizendo que esse jogo poderia ser um reboot da série Arkham, com outro nome e tal. Bom, esse lance de reboot, né, tá ficando cada vez mais certo, porque novas informações sobre o game apareceram na internet e afirmam essa ideia. Segundo o insider Sabi, após ter conversado aí com várias pessoas ligadas ao novo jogo, foi contado que sim, o jogo vai se tratar de um reboot, mas não ficou especificado se realmente é um recomeço da série Arkham, como apontavam os primeiros rumores a respeito disso. Aparentemente, o game vai ser focado na corte das corujas, e se você ainda não conhece essa organização na história do Batman e tal, dá uma pesquisada. Eu tô muito contente, né, com essa escolha, e quem é fã do morcego e conhece, me entende. O jogo ainda não tem data de lançamento, mas ao menos o seu logo oficial pode ter sido revelado através de uma foto postada no Twitter de forma antecipada, caras. As imagens mostram um elevador com o clássico símbolo do vigilante, né, porém, uma versão um pouco diferente das que a gente vê por aí, né, só que não. Então, pessoal, se a gente olhar bem, essa versão, ela chega perto de uma específica em questão, a logomarca do Batman do futuro. Quem lembra? Será que o novo jogo vai abordar essa fase? Sei não. Essas imagens, pessoal, elas foram compartilhadas por James Siegfried, um repórter de jogos em sua conta no Twitter, tá? O cara que aparece nas fotos é o... Será que eu sei falar direito? É Jeff Eleanor. Eu acho que é isso. Nada mais, nada menos, né, que o diretor dos jogos da Warner Brothers Montreal, que, meu, na real, dá muita confiança e credibilidade, né, aos boatos sobre o novo jogo. Tá claro que essas imagens foram tiradas de dentro do prédio, mas não confirma nada, né, se de fato é do novo jogo que os caras estão produzindo. Também existem rumores que a Warner, né, estaria produzindo outro jogo do Batman focado no filho do Bruce Wayne. Aí sim ficaria mais plausível um Batman do futuro com esse logo nos jogos. Mas, enfim, fato é que o próximo jogo do Batman, seja ele qual for, né, já está sendo muito comentado a respeito de que vão produzir com ele, né, vão dar início com ele um novo universo na DC Games e isso vai ser muito legal. Vocês se lembram que até comentavam um tempo atrás sobre um novo game do Superman? Provavelmente vai se passar nesse mesmo universo e isso abre, assim, um leque de oportunidades enorme e nós gamers, obviamente, né, só ganhamos com isso. Finalmente, o visual do último personagem da primeira temporada do Combat Pack foi revelado em Mortal Kombat 11. Spawn, o Soldado do Inferno, como muitos queriam há anos, vai dar as caras no novo game da Netherrealm. E por ser aí o mais esperado, tava claro, né, que ele ia ficar como o último personagem a chegar. Todd McFarlane é um desenhista, roteirista, designer, artista plástico, empresário. Jesus, não, não é Jesus não, mas é sim o criador do personagem Spawn. E recentemente, esse cara divulgou em primeira mão o visual final do personagem em Mortal Kombat 11 lá no Twitter, tá? Através de uma action figure que, aliás, a sua empresa vai produzir e comercializar. O visual do personagem, ele não foge do que a gente já esperava, do que a gente já conhece desde sempre, tá? E a minha maior curiosidade, honestamente, fica em ver quais outras variações a Netherrealm vai trazer do personagem. Será que a gente vai ter uma versão dele sem a máscara? Tipo, aquela cara toda queimada e tal? Uma versão dele humano ainda? Pô, legal, né? Mas eu tô muito curioso por isso mesmo. Não demorou muito, né, pro Ed Boon, responsável pela franquia Mortal Kombat, também postar no seu Twitter a imagem do personagem, mostrando como ele vai estar de fato no jogo. Embora aqui só o rosto, meu, tá bem legal, né? Pode ver que fica notável aqui, meio que uma caveira por trás da máscara e tal. O formato tá bem legal, eu tô curtindo. Ao que parece, o personagem vai estar disponível no próximo mês, né, dia 17 de março, pra quem comprou o Kombat Pack. E, posteriormente, a compra vai estar liberada pra todo mundo. Galera, vocês estão ainda jogando Mortal Kombat 11? Eu dei uma parada, mas vou voltar sim na ativa, assim que esse personagem estiver disponível. Eu tô muito curioso. De todos os apresentados no Kombat Pack, eu só peguei o Shang Tsung, que, puta, meu, eu adoro os personagens, e o spawn eu vou pegar. Os outros meio que não me interessaram muito, não. Mas esses daqui, meu, fato, vem com o pai. Galera, é isso, tá? O vídeo de hoje é mais sobre essas notícias mesmo. Existe, cara, muita coisa ainda que eu poderia ter colocado, mas o vídeo ia ficar muito longo e, enfim, talvez faça um outro vídeo com as notícias que eu achei menos impactante. Mas me contem o que vocês acharam. Bora debater a respeito aqui nos comentários, é muito legal quando vocês dão a opinião de vocês, me ensinam muita coisa também, e é legal ver uma outra visão da coisa. Então vamos usar esse espacinho aqui, é de vocês, tá bom? Galera, é isso. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, tá? E façam parte, sim, do nosso grupo no Telegram. O link tá na descrição. Vai ser um prazer encontrá-los lá, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, uma ótima curtição nesse carnaval, né? E, ó, cuidado, se beber, não dirija, aquela coisa toda que vocês já sabem, usem camisinha, enfim, tudo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.